Coisa do gênero. Uma outra esfera importante nesses últimos dias assumidos, aliás, deixa eu até lembrar uma coisa importante, e até me recordo que junto com o senador Suplicy, na segunda-feira em que saía a denúncia acerca das relações e do trabalho do ex-ministro Antônio Palocci, em conjunto com o senador Suplicy, nessa tribuna, nós defendemos aqui no microfone que o ministro Palocci devia explicações públicas, deveria, inclusive, apresentar publicamente as respostas, até porque, naquele momento, ele exercia um cargo público. Então, é tarefa dos homens públicos prestarem contas. Então, portanto, acho que é importante que nós façamos no dia de amanhã, já apresentamos requerimentos em diversas comissões, então, portanto, que façamos a aprovação dos requerimentos em comum acordo com o PMDB, meu caro Wilson Santiago. Nós vamos ter a oportunidade de trazer aqui o ministro, o ministro Rossi, da Agricultura, em acordo com o PMDB, com o PR, com o PT, com o PP. Vamos trazer o ministro Afonso Florenci, do MDA, para falar da sua pasta, o ministro Mário Negro Monte, das cidades, o diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Haroldo Lima, portanto, também em comum acordo até com o PCdoB, ele é membro do PCdoB, portanto, todos os partidos da base do governo apresentaram aqui, todos apresentaram requerimentos para que esses ministros venham à casa, para que eles falem para a casa, apresentem aqui de corpo presente todas as suas ações. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante. Há etapas no processo de apuração que são importantes, inclusive, que se processem na esfera ou da Polícia Federal, ou do Ministério Público, ou do Judiciário. Se nós já temos material colhido, se há investigações, no dia de hoje nós votamos aqui a recondução do Procurador-Geral da República, que tomou atitudes agora, por exemplo, remetendo para o Judiciário vários deputados e senadores que não me recordo agora se tem algum, mas parlamentares, que vão responder no Supremo Tribunal Federal, acusações de envolvimentos e diversas ações. Esse procurador, por exemplo, a sua ação, não dependeria mais de voltar a essa casa para ter análise em nenhuma comissão. O que é que nós iríamos fazer? Reapurar aquilo que já está apurado? Portanto, a presidenta Dilma tomou a atitude de abrir, através da CGU, das esferas apropriadas, toda a leitura sobre todos os fatos envolvendo membros de governo. A partir daí, essas instâncias remeterão para as instâncias apropriadas para um processo de apuração. Então, quero insistir que a atitude assumida por nós aqui, e me refiro a diversos parlamentares da base do governo, foi uma atitude de abrir completamente, como fizemos com a Luísa Mercadante, como fizemos com o Pagô, na comissão que veio, a comissão de infraestrutura, como vamos fazer amanhã, senador Eunício, em diversas comissões, apreciar os requerimentos, trazer os ministros à casa, para que eles possam falar sem nenhum problema. Agora, eu quero chamar a atenção para uma coisa que é muito importante.